Esse detergente caseiro aqui, feito com óleo usado, não tem desculpa, qualquer um consegue fazer. Com apenas um copo de 200 ml de óleo usado, eu consigo fazer aqui 5 litros desse detergente maravilhoso. Eu faço tudo direto no galão. Coloquei ali 100 ml de água, temperatura ambiente e 2 colheradas de soda cáustica em escama. Dissolve ali um pouquinho e já entro com 200 ml de óleo e 150 ml de álcool etanol. O álcool é esse de poço de gasolina mesmo. Chacoalha bem aqui até fazer essa espuminha e agora o pulo do gato tá aqui. Eu peguei um bom maço de folha de limão e fervi em 1,5 litro de água com 3 colheradas de açúcar. Coei lá direitinho e tô despejando aqui, fervendo. O segredo é isso, enquanto você tá misturando ingredientes, tem que ser tudo fervendo. E olha aí ó, aí eu já reservei 500 ml também de água fervendo, dissolvi 2 colheradas de sal e coloquei lá. Agora, sem erro nenhum, você só chacoalha aqui e completa o galão, os teus 5 litros aqui com água fervendo e deixa esfriar até o dia seguinte. E olha a maravilha aí. E eu faço assim, eu só vou abastecendo o meu vidrinho aqui e gosto de deixar lá reservadinho no galão. E aqui eu tenho meu detergente caseiro pra bastante tempo e agora nós vamos fazer o famoso teste da espuma. E olha, uma gotinha só fez toda essa espumarada bonita aí. Também, olha só que consistência maravilhosa, ficou uma consistência de mel. É ouro, gente, puro ouro isso daqui. É uma dica que realmente tem que ser compartilhada. É aquela dica que o bolso agradece e a natureza também. Olha aí que lindeza. Tá aí, gente, façam!